Hoje é o YouTube, é Thiago aqui E hoje a gente vai jogar Minecraft Que vocês pediram muito Eu tô gravando, tá? Tô postando tudo E olha onde tá minha casa Minha casa tá lá em cima Gente, minha amigota aqui, peraí Deixa eu dar uma conferitada Aqui Como você fez isso? Deixa eu dar uma conferitada 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 Obrigado. O cara de bunda, vem. O cara de bunda quer cagar. Onde eu vou tirar aqui? E agora? Vai gravar não? Ou vai colocar no YouTube? Eu tô gravando. Tu, claro. Subiu pra casa. E você tá tudo bem? Não, por que não? Onde você tem o YouTube? Agora coloca no YouTube. Tá ficando a noite. Para com isso, ó. E assim você vai passar vergonha no YouTube? Nada. Porque eu já tô gravando, eu vou postar. Não, não. Eu vou sim. Cai, cai, cai. Cai, cai, balão. Isso tá me gravando? Isso quer dizer que tá gravando. Ai, não dá pra gravar até aqui, amor. Agora vai dormir, já tá noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Aqui é onde fica todas as minhas armaduras. Tá cedo agora. Sabe o que eu vou fazer? Tchau, boa noite. Fazer um telhado. Não. Uma porta? Não. Uma... Uma... Não. Não era pra eu ter guardado aqui. Você tá vendo o baú? Essas são as amarraduras de brinquedo. Tá vendo que tá arrasando as cores? Eu tô vendo que tá arrasando as cores do livro, hein? Não, só eu. Isso já tava assim no outro livro. Da cobra. Isso já tava assim no outro livro. Comendo o ovo. Ele tá se limpando o ovo? Não dá. Não agu não. Ele tá se limpando o ovo. Vamos ver que é de escolinha. Ela grava no YouTube. Espera, vou tomar uma hora pra ver se o vídeo eu olho. E você vai passar vergonha nele. Porque tu tá falando. E é só pra mim falar. Você leva o telefone pra escola? Eu vou brincar de escola já. Pra eu te brincar. Não. Por que não? Se não vou ter ninguém pra brincar. Bota. Bota. Bota o ferno aqui dentro. Bota. Deixa. Eu pego os novos alunos que eu vou brincar. Não, eles não sabem escrever no meu lugar. Eu vou fingir que é só o ovo. Faz assim. Vou fazer a chama de ovo. O que que é isso? O que que é isso? O que é isso? Eu tô fazendo a mática da galinha de batalha. Não tem papel. Quer saber, tia? Minha mãe deixa... Me... A mãe não sei fazer o que... Continuar. Mãe, eu não sei fazer o que eu vou. Pode pintar de tinta, Tiago? Pode pintar de tinta? Não. Vai virar deus freddy, not me, vai virar deus freddy. Vai virar deus freddy, not me, vai virar deus freddy, vai virar deus freddy. Vai virar deus freddy. Vai virar deus freddy. Ei, pra cá. Vai virar deus freddy. Vamos lá. 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 Vamos lá.